Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você confere STJD confirma título do esportivo na Segundona Gaúcha. A decisão também mantém vaga do Avenida, na primeira divisão do próximo ano. Uma entrevista com Fernando Malafaia, técnico da Aço Eva de Venâncio Aires. Clube completa 40 anos de existência. E mais um programa da URGS que incentiva a prática do remo. E ainda os gaúchos na Liga Nacional de Futsal. Olá, muito bom dia! Muito bem! Começamos o TV Esportes desta sexta-feira falando da Liga Nacional de Futsal. Faltando três rodadas para o final da primeira fase, times gaúchos entram em quadra para garantir a classificação. Hoje à noite, o Atlântico vai até São Paulo enfrentar o Corinthians. A equipe de Erechim quer se recuperar da derrota em casa por 2 a 0 para o Praia Clube. Está em décimo lugar com 28 pontos. A partida inicia às 9 horas no ginásio Vlamir Marques, na capital paulista. No próximo domingo, duas da tarde, a Aço Eva recebe o São José de São Paulo em jogo válido pela 19ª rodada da competição. Derrotada no último sábado pelo Santo André por 7 a 3, a equipe de Venâncio Aires desceu para a 11ª posição com 26 pontos. Vice-líder com 41, a ACBF volta às quadras segunda-feira, 7 horas da noite, contra o Minas Tênis Clube em Carlos Barbosa. O time da casa vem de vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o líder Magnus. E nesta semana um dos clubes de futsal aqui do Rio Grande do Sul e com grande destaque em competições estaduais e nacionais completou 40 anos de existência. Nós estamos falando da Associação Esportiva Venâncio Aires, a Aço Eva. E por isso recebemos aqui no TVA Esportes, Fernando Malafaio, técnico da Aço Eva. Bom dia, Fernando. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA, na TVA, no TVA Esportes. Seja bem-vindo ao programa. E essa relação com a Aço Eva, tua, é uma relação de longa data, né? Oi, Marcelo. De longa data, de um sabor imenso, porque é uma relação de paixão e uma relação de construção e agora de reconstrução. O meu retorno foi um retorno muito mais afetivo para a gente fazer com que toda a comunidade junta a gente possa recuperar a Aço Eva e voltar a estar nos grandes momentos do cenário nacional. Pois é, tu falaste do teu retorno, né? O retorno, depois de ter saído ali em 2017, né? Foi nesse período ali que depois de um período, de uma passagem importantíssima para a Aço Eva naquele período ali, 2013 a 2017, né, Fernando? Isso, nós fizemos, eu cheguei aqui no final de 2013 e fiquei até início de 2019. E nessa passagem a gente teve momentos épicos, né? Como os dois anos, 16 e 17, figurando entre as quatro equipes da Lira Nacional. Chegamos em 16 a semifinal. E na continuidade do trabalho, chegamos à final em 2017 e tivemos o inédito título do gaúcho em 2017. Uma história bacana que se confunde com aquilo que a comunidade sempre busca, né? O entretenimento e, principalmente, o gosto pela cidade. Que, aliás, o gaúcho por si só já responde, né? O gaúcho gosta da sua terra, gosta, me ensinou muito a amar a terra acima de qualquer coisa. Então, tá bacana. Bacana, maravilha. Bom, tu és do Rio de Janeiro, já está totalmente habituado já ao Rio Grande do Sul, a Venã Soares, já se mudou em definitivo para cá ou não? Marcelo, eu só não me habituo a tomar chimarrão. Mas, de resto, cara, eu tenho uma relação excelente. A Venã Soares é uma cidade agradável. A capital do chimarrão, mas eu não bebo chimarrão. Mas, assim, é de um povo muito bacana, cara. De uma relação afetiva muito legal, de respeito mútuo. E, assim, me adaptei direto aqui. Fiquei seis anos e aqui agora estou começando uma nova história, né? Com esse trabalho de renovação aqui na Soares. Pois é, essa nova história que tu dizes aí, o que tu achas, o que tu acreditas nesse período, pelo menos agora, da experiência de 2013 ali a 2019? O que tu está pretendendo trazer agora para esse 2022, né? Já temos aí já uma boa caminhada agora até agora. Como é que tu avalias esse teu trabalho junto à sua Eva, nesse teu retorno, vamos dizer assim, de 2022? Então, Marcelo, o desafio é muito grande, né? Porque o investimento é muito baixo. Mas havia necessidade, e há ainda necessidade, e isso vai perdurar por pelo menos mais um ano, de pé no chão. Então, a gente promoveu uma possibilidade de trazer jovens atletas, né? E esses jovens atletas deram um recado muito interessante na primeira parte, né? Na primeira metade da Liga Nacional, a gente conseguiu a classificação com sete rodadas de antecedência, né? E a gente ainda tem a oportunidade de brigar pela classificação entre os oito, o que é um feito, né? Porque hoje eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, nós temos 22 equipes a disputar a Liga Nacional. Eu tenho absoluta certeza que o nosso investimento é o 23º, para você ter uma ideia. Isso é legal porque é fruto de trabalho, fruto de pesquisa, trazendo os jogadores com capacidade de, em bem pouco tempo, estarem no cenário nacional e dando a sua contribuição à modalidade. Bom, maravilha. Bom, esse jogo, esse jogo contra o Marechal, né? O que dá para esperar dessa partida? É uma partida, de certa maneira, também comemorativa aos 40 anos. É uma semana de comemorações, 40 anos da sua Eva. O que pode esperar aí desse embate contra o Marechal? Esse embate vai ser muito aberto, Franco, porque para o Marechal, só a vitória interessa, fora de casa, para eles continuarem pleiteando uma vaga entre as 16 equipes que seguem na Liga Nacional. E para nós, também é importantíssima a vitória, só a vitória nos interessa, para que a gente continue na busca da vaga entre as oito equipes primeiras. Porque as oito equipes primeiras, elas fazem o primeiro jogo do playoff das oitavas de final, fora de casa, e decidem dentro de casa a sua continuidade nas quartas de final. Isso, para nós, é muito importante e será um feito enorme para a nossa recuperação de trabalho da Soéa. Maravilha. E como é que está a rotina, juntamente com a Liga Gaúcha, a Liga Nacional? Como é que está essa rotina de treinos e até mesmo está muito intenso? Como é que tem percebido nesse sentido no calendário, Fernando? Pesado, Marcelo, porque nós, como eu falei, o investimento é baixo, o elenco é curto, o elenco tem 17 atletas, 4 jogadores do sub-20, então é muito pesado, porque não há tempo de recuperação e, principalmente, quando você perde atleta, como no nosso caso, nós perdemos dois atletas importantes, a gente fica refém de uma série de situações. Mas isso dá a eles a oportunidade de vivenciar e amadurecer. E ter visão de carreira é isso, amadurecer, vivenciar situações de dificuldades, que é o que a gente está passando agora, mas nada que esteja fora do pacote. A gente sabia de todas as dificuldades e, nesses momentos, a gente tem que olhar sempre, eu falo para eles, há oportunidades e ameaça em qualquer trilha que você caminhe. Então, vamos fazer das ameaças as oportunidades. Muito bem. Bom, e hoje, comemorações, 40 anos, vai estar no baile? Então, Marcelo, 40 anos da Soeva, de total envolvimento da Soeva com a comunidade, é uma honra eu voltar, estar junto nessa festa, uma comemoração de 40 anos de dedicação, a Soeva se dedicando ao esporte de formação, como promoção de saúde aqui na cidade, o esporte também se envolvendo no esporte de alto rendimento, e oportunizando o entretenimento para as comunidades de Venancio Ares e, principalmente, para o entorno. Vai ser uma festa bonita, bacana e tenho absoluta certeza que é o orgulho da cidade, um dos orgulhos da cidade é a Soeva. Maravilha. Vou estar lá, vou estar lá. Eu não vou dançar porque a minha mulher não está aqui, está no Rio de Janeiro, mas eu vou estar lá. Opa, maravilha. Fernando Malafaia, técnico da Soeva, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 40 anos da Soeva. Um grande abraço. Eu agradeço. Um abração. Fica com Deus aí. Valeu. Bom, e o esportivo já pode levantar a taça e receber as medalhas pelo título da Segundona Gaúcha de Futebol. Também confirmado está o acesso da Avenida 1ª Divisão em 2023. Em sessão virtual realizada ontem, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve, por maioria de votos, decisão anterior da Justiça Desportiva Gaúcha, que declarara a decadência para a análise de possível utilização irregular de um atleta do Avenida, ainda na primeira fase do campeonato. No campo, o esportivo conquistou o título ao empatar com o Avenida no jogo de ida e ganhar a partida decisiva por 1 a 0 na Montanha dos Vinhedos. Mas, por conta de uma determinação do STJD, não houve cerimônia de premiação nem a homologação do campeão, até que o caso fosse analisado pelo Pleno do Tribunal, o que aconteceu nesta quinta-feira. E um programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul incentiva a prática do remo. O projeto de extensão universitária destaca os benefícios e transformações trazidas por essa prática esportiva. Confira aí na reportagem da URGS TV. O remo, para mim, é quase toda a minha vida, desde os 14 anos. Então, eu tive diversas conquistas, diversas oportunidades na vida. A minha esposa, eu acabei casando com ela, conhecendo ela e casando com ela aqui dentro do remo. Alguns campeonatos mundiais, jogos olímpicos. Então, essa minha experiência me ajudou muito, né? Para hoje, eu estar ocupando esse posto aqui de professor da disciplina do remo, né? Junto com o professor Alcides, que é o responsável pelo projeto. Nós decidimos revitalizar, então, o remo e decidimos fazer isso através de um projeto de extensão. O Grêmio Náutico União cede o projeto, onde tem a base, né? Os barcos e a Ezefide faz toda a parte administrativa da elaboração do projeto de extensão. Inclusive, nós temos alguns barcos nossos que estão sendo revitalizados para os projetos em parceria com o Grêmio Náutico União. Os projetos de extensão em si, eles têm dois eixos principais, que os dois são de grande importância. O primeiro é oferecer para a comunidade externa da URGS, inclusive interna, uma condição, uma possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida, conhecer novos esportes, novas atividades. E, por outro lado, nós oportunizamos que os alunos coloquem em prática os quadros teóricos que aprendem em aula. Para o pessoal de fora, como funciona para se inscrever? Existe algum custo? O projeto de extensão em introdução ao Remo, ele é gratuito. E nós temos o alunos PRAE, alunos Ezefide e comunidade externa. O pré-requisito é saber nadar e é por ordem de inscrição. Apesar de a gente ter o Guaíba aqui à nossa disposição, é muito difícil poder ter uma experiência de remar. Acho que as pessoas nunca fazem ideia da possibilidade de fazer isso. É uma experiência totalmente diferente de todas as experiências que a gente já tem. Eu tenho muito prazer de vir, espero a semana toda e é muito legal a oportunidade de um professor medalhista, que já viajou o mundo. Então, está sendo muito interessante. E como é para ti, um atleta profissional de Remo, ter um projeto como esse aqui, onde tu treina, que divulga, de certa forma, o esporte e traz pessoas novas para a prática dele? É muito legal, porque tu vê que são pessoas novas que estão descobrindo o esporte e tu vê como elas se encantam pela modalidade, porque é uma modalidade diferente da que a gente está acostumado a ver na televisão, que é futebol, vôlei, basquete, às vezes. E, enfim, é uma modalidade encantadora, por N coisas, por ser uma atividade muito completa e por ser uma atividade plástica, de se ver muito legal. Então, é muito bacana ver essa galera envolvida com o Remo. Como eu vim de projeto social, a minha família era muito de baixa renda e ainda é. E, assim, eu ia no projeto justamente para fugir de algumas coisas dentro de casa e aí acabei realmente, assim, me apegando muito ao esporte, né? Então, ao Remo, né? Em específico. Então, eu praticamente morava dentro do clube. E, para mim, foi uma relação de amor à primeira vista, né? E, talvez, assim, até mesmo de salvação para o meu futuro, né? Muito bem. Vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã com um programa especial de sábado, ao meio-dia. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí